Dali, dali! Fala pessoal! Hoje nós vamos falar de goleiros, goleiros do Grêmio. O Grêmio tem uma grande escola de goleiros desde a época do Emerson Ferretti, que foi o primeiro goleiro da base do Grêmio a alcançar o profissionalismo no clube e depois vieram tantos outros, né? Multicampeão Darlene, meu amigo, jogamos bola junto aí direto e outros tantos goleiros, Murilo, Fernando Pras, Cássio, Marcelo Broi, enfim, se eu começar a falar aqui, tem muitos goleiros. E o Grêmio está com três goleiros, o primeiro, o segundo e o terceiro goleiro, grandes goleiros que são oriundos da base. A gente sabe que está esse impasse aí do Adriel, o Adriel está para ir para o Bahia, né? Por empréstimo, com passe fixado, mas, na minha opinião, eu que também critiquei muitas vezes o Gabriel Grando, eu acho que agora tem que dar o basta, né, pessoal? Todas as pessoas que criticam, a torcida que não tem paciência com ele, eu acho que o Renato já está dando uma confiança muito grande para ele com essa sequência de jogos, eu acho que está na hora, mais do que nunca, do que a torcida, e eu incluo junto nisso, dar moral para o jogador, apoiar o jogador, né? Para que ele seja um grande goleiro. O Marcelo Grêmio foi a mesma coisa, teve um sucesso, jogou muito tempo ali, sendo o segundo goleiro, daqui a pouco pegou a posição e virou um ídolo do clube. Por que não Gabriel Grando também não possa se tornar? Então, o que eu quero hoje é apoiar esse goleiro, né? Inclusive, encontrei ele esses dias no meu prédio, que é vizinho, e dei os parabéns para ele pelos pênaltis, né, pela bela atuação que vem fazendo. Tem alguns erros, eu não falei, claro que eu não falei isso, né, pessoal? Mas, conversamos muito ali sobre alguns assuntos referentes aos goleiros do Grêmio, e ele está muito confiante. Ele é um goleiro que está começando a passar a confiança. Falta algumas coisas, treinamento, de repente o preparador físico goleiro não é o mais indicado, e eu já critiquei, já falei isso, por quê? Ele joga muito adiantado, daqui a pouco um passinho para trás, não precisa ficar sempre adiantado. Saída de bola com as duas mãos, espantando a bola da área, bola no pé, tem que saber bater com a perna esquerda e com a direita, tem que saber na hora de atrasar, ele saber o que fazer com a bola. Então, são coisinhas que vem, que fundamentalmente, né, ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar esses fundamentos com o seu preparador de goleiros, ou daqui a pouco alguém que possa orientar, junto com a preparação de goleiro, a melhora dos fundamentos para o gol. Então, são coisas simples que dá para ele trabalhar com certeza. Então, deixe a sua opinião aqui, o que você acha dos três goleiros, se você acha que a saída do Adriel é boa ou ruim para o clube, se você acha que o Gabriel Grêmio é o goleiro para ser titular, se você apoia ou não ele sendo titular do Grêmio. Beleza, galera? Não esqueça que esse vídeo aqui é uma parceria com a KTO, onde a diversão acontece, tá? Vai lá e se registra, usa o nosso cupom PACHOLA, em letra maiúscula, para ganhar um bônus super especial. Grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri